Toda vez que eu me empenho para superar um defeito meu, eu estou trabalhando por mim. E por que estou trabalhando por mim, faço brilhar o amor que está em mim. Onde existe uma criatura, lá está o amor do Criador. São Francisco de Assis compreendeu isso com tanta profundidade, que ele começou a perceber o amor em si, até nas plantas, nos animais. Em todas as realidades, Francisco de Assis percebia o amor em si, o amor de Deus. Muito mais ainda, quando ele começou a encontrar os leprosos que ficavam fora da cidade de Assis, ficavam fora do muro, que as cidades medievais eram moradas, justamente para não serem invadidas, não serem saqueadas pelos inimigos. Então os leprosos ficavam do lado de fora desses muros. Francisco, depois com Clara e com todos os seus amigos, foram para fora dos muros de Assis, para buscar aqueles que estavam negados nessa dignidade. Tamanha era a comoção do coração deles, em relação à percepção do amor de Deus na vida do outro. Então uma criatura que é amada por Deus, precisa ser amada por mim também. O amor em mim, me move na direção do amor ao outro. Mas antes, é uma experiência pessoal de amor. É o amor por mim, que me dá condições de amar o outro. Porque nós erramos muito na nossa vida amorosa, na nossa vida sentimental, justamente porque a gente quer dar ao outro aquilo que a gente ainda não se ofereceu. Como é que eu posso dar amor ao outro, se eu ainda não me dei amor? Como é que eu posso cuidar de alguém, se eu ainda não cuidei de mim? Como é que eu vou oferecer confiança ao outro, se eu ainda não confio em mim? Se eu ainda não arregimentei dentro de mim essa confiança, que me dá condições de lidar de maneira madura com o outro? Então, minha gente, se eu não trato esse amor por mim, no meu dia a dia, no próprio reconhecimento do amor de Deus em mim, eu me recordando diariamente que eu sou um território sagrado, que eu não posso ser banalizado, que o outro não tem o direito de vir saquear as minhas riquezas. Então, é este amor por nós que vai fortalecendo essa nossa imunidade para que a gente tenha condições de viver relacionamentos mais maduros, mais douradouros, mais saudáveis e que estabelecem confiança. É por isso que quando nós anunciamos o Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos falar para as pessoas é sobre o amor de Deus. Se você pegar uma estrutura querigmática, que é de primeiro anúncio, se você pegar uma pregação que queira ser querigmática, qual que é o primeiro passo dessa pregação? Contar ao outro que Deus nos ama. Anunciar ao outro que Deus é amor. Contar aos que não sabem, recordar aos que estão esquecidos. Deus nos ama. Sem essa compreensão, minha gente, nós não vamos a lugar nenhum. Não existe conversão. É o primeiro passo de todo o processo de conversão, é a gente assumir na nossa vida a certeza do amor de Deus por nós. Aí você pode dizer, ah, padre, mas eu sou tão miserável, se o senhor conhecesse os pecados que eu pratico todos os dias, justamente. É por imaginar isso, é por saber que é assim. Todos nós precisamos ouvir diariamente esse anúncio querigmático, porque todos nós somos pecadores. E o pecado é justamente uma realidade que vai dificultando a nossa percepção do amor de Deus em nós. Uma pessoa que estraga a sua vida nos erros, nas drogas, na prostituição, na mentira, na injustiça e por aí vai, ela está ocultando o amor de Deus nela. Não é que Deus deixou de amar, não. É que ela deixou de perceber que é amada. O que é pior nessa vida? É justamente a gente esquecer que Deus nos ama. Causa um prejuízo terrível. É a temática daquele livro que está aqui, ó. Foi assim que eu comecei. O discípulo da madrugada. O discípulo da madrugada foi um livro que eu escrevi ao longo da minha vida. E sabe como que ele começou a ganhar o corpo? Porque antes de um livro virar esse monte de página, ele fica na cabeça da gente, né? Engraçado, parece que tudo vai desencadeando o livro. Os encontros, as pregações que você vai fazendo, parece que Deus vai te perseguindo ali, para você poder formatar as ideias dentro de você e você ter condições de depois escrever. Porque é impressionante, minha gente, isso aqui faz diferença na vida de uma pessoa. Um livro. Porque ele entra na nossa cabeça e ele vai morar no coração da gente. Ele muda as nossas perspectivas. Isso aqui é a experiência de um homem que falava, falava, falava do amor de Deus, mas não tinha experimentado ainda. E sabe como é que ele nasceu? Eu, num dia em que eu tive a graça, me lembro, não sei exatamente o ano que foi, eu fui visitar a Adélia Prado, essa escritora que vocês já me escutaram tantas vezes falar dela. E aí, num determinado momento, ela falando, como ela percebia muitas vezes o prejuízo humano que uma pessoa experimenta de não saber se é amada por Deus. Ela até brincava, né? Muitas vezes nós vamos à igreja, o discurso é cansado, as pessoas falam da boca pra fora, parece que elas não estão acreditando naquilo que estão pregando. E aí ela soltou uma frase que mexeu comigo. Esqueceram de nos contar que Deus é amor. E assim nasceu esse livro. Esqueceram de nos contar que Deus é amor. Ah, mas eu já escutei falar tantas vezes. Mas foi da boca pra fora. Quando a Adélia fala, esqueceram de nos contar, ela não está falando desse discurso da boca pra fora, não o que nós fazemos o tempo todo. Esqueceram de nos contar com a vida. Esqueceram de nos contar com os exemplos. Sim, porque quando nós não recolhemos o outro que precisa de nós, nós não estamos contando a ele que Deus é amor. Não adianta eu passar e dizer a ele, Deus ama você, meu irmão. Mas não estendo a mão, não faço alguma coisa por ele. E muitos de nós somos esse discípulo da madrugada que precisa fazer esse itinerário de superação. todos nós precisamos fazer a travessia desse discípulo da madrugada que num determinado momento da vida escutou Jesus falando das bem-aventuranças e o seu coração foi plenamente iluminado por aquela palavra. Porque o discípulo da madrugada é um homem religioso que descobre no meio do caminho que não é religioso coisa nenhuma. Só está vivendo as hipocrisias da fé. E a melhor maneira, minha gente, que nós temos de recrutar pessoas é a gente tendo coragem de dizer a elas que nós temos hipocrisias religiosas, sim. Aí eles percebem que nós estamos lidando com a verdade. O que expulsa as pessoas da igreja não é quando nós somos heréticos, não. Quando nós falamos algumas bobagens, não. O que expulsa os outros da igreja é quando nós não somos capazes de testemunhar a nossa fé com as atitudes. A nossa perdição não está no discurso. A nossa perdição está justamente no momento que nós não agimos conforme o Evangelho. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor A Deus toda glória e louvor